Boa noite, pessoal. Acho que estamos live, hein? Estão me vendo aí no YouTube? Todo mundo certo? Como é que tá? Manda no chat aí. Ixi, eu tô me ouvindo. É, eu também tenho que dar multa pra você. Vou tirar o som do YouTube. Tá dando um eco aqui, danado. Mandei, pronto. Ah, o chat que a gente escreve no StreamYard já aparece no YouTube também. Ah, isso. Achei que você tava colocando lá. É. Boa noite, pessoal. As pessoas que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí no nosso primeiro live streaming da Curso R. Estou muito animado. Histórico. Histórico. É, então, eu vou começar só falando um pouquinho da Curso R, apresentando as pessoas que estão aqui. Aqui. A Curso R é uma empresa que faz, eu acho que cinco anos já, que ela já existe. E é uma empresa de cursos de R, como o próprio nome já diz, Curso R. E a gente também dá consultorias através da R6 Estatística. Somos formados por cientistas de dados, que são, que tem tanto estatístico quanto ciência da computação. E somos apaixonados pela estatística e o nosso grande objetivo é descomplicar ciência de dados para todo mundo através de todos os nossos materiais abertos e coisas que a gente faz. Vocês não conhecem o nosso site. Esse aqui é o nosso site. A gente tem uma lista de cursos para vocês fazerem, que vai desde Ciência de Dados 1 até Web Scrapping, Deploy de Coisas, que vai ser o curso desse final de semana, inclusive, o dashboard que está rolando. Até curso de Deep Learning, de XGBoost, coisas de modelagem. Então, tem toda uma trilha aqui de ciência de dados. E a nossa filosofia é ser bem pé no chão, sempre focado na qualidade dos materiais. E vocês não precisam nem confiar na gente, porque os nossos materiais são públicos. Se vocês olharem o nosso GitHub, a gente tem todos os códigos dos nossos cursos abertos. Então, vocês podem entrar, explorar e aprender. A gente também produz alguns pacotes para a comunidade, que são um subproduto da Curso R, que vocês podem ir utilizando aí. Mas, na verdade, para mim, pelo menos, a melhor parte da Curso R são as pessoas. Nós somos em seis sócios atualmente, que são esses aqui. E estamos contando com três deles hoje. Então, tem o Atos. Fala aí, Atos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou o branco e preto aí. O mais chinfrenzinho, só acompanhando a galera. Mais gato, né? Sim, eu sou um assistinho bonito da Curso R, né? Fazer o quê? Aí tem o Willy, também está aqui. Nosso único doutor em estatística. Por enquanto. Estão me alcançando. A gente chega lá. Tem que ver, né, Julião? É, vamos ver se eu termino algum dia. Bom, tem eu que estou aqui. Eu sou o Júlio. Prazer. Eu trabalho com R, jurimetria, essas paradas. Coisas muito legais. Tem o Dani, que ele trabalha na Curso R e também na RStudio. Ele é um dos desenvolvedores do Keras, que é o pacote de Deep Learning e também do TensorFlow. Olha o peirão aí. Aí tem o Fernando, que também é estatístico. Que já trabalhou comigo, inclusive. Agora está fazendo carreira solo. Além de dar cursos na Curso R. E o Caio, que é o patinho feio, que é o nosso cientista da computação. Não posso falar disso, que é patinho feio. É o patinho bonito, né? E vocês não vão ver ele mesmo, porque ele não mostra muito a cara dele. Ele é mais comedido, um pouquinho. E, bom, esse é o site da Curso R. A gente tem um monte de material. A gente está fazendo um livro também, se vocês quiserem dar uma olhada. Livro.curso.r.com. Ele está bem no começo. Vai ficar pronto algum dia. A gente está esperando o feedback da comunidade para ir fazendo as coisas e tal. E é tudo open source. Pode olhar, pode dar pitaco. Fiquem à vontade. Hoje, o nosso tema é... Como é que é, Atos? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer unboxing. A gente é moderninha agora, né? Pegando onda aí nas trends das lives e tudo mais. Agora a gente vai fazer versão R. Pegar coisa que a gente nunca viu na vida. E vocês vão ver a nossa cara de taxa aí, apanhando para pacote novo, pacote da hora. Vou dar um oitinho para as pessoas que estão aqui. Vamos ver quem que está aqui. É, eu já vi várias caras conhecidas já. Tem o José, legal. Rodrigo, boa noite. Elisângela, boa noite. A Bia está aí, boa noite. O Rick está aí também, boa noite. A Caterine está aí também. A Caterine trabalha comigo no BJ, boa noite. A Luiz. A Luiz também está aí, boa noite. Legal, a Luiz que fez um negócio muito legal no nosso curso. Quase surtou no curso, mas saiu viva. Muito legal. E, bom, a gente vai fazer... Ah, o Fábio também está aí, Joyce, boa noite também. Falei, galera. Pois é. A gente mandou uma lista inicial de pacotes que a gente vai querer testar. Mas a gente vai tentar dar prioridade para alguns aqui, que a gente já escolheu. Na verdade, a gente vai fazer isso. Mas alguns vocês podem sugerir aí. E a gente vai testando também. Aí a gente vê, né? Se eu já estiver testado e o Willi não, ele testa. Se o Willi já estiver testado e o Atos já estiver testado, aí eu testo. Aí a gente vai dividindo tela conforme for. Eu vou criar um repositório. Pode ser? Para a gente começar. Tô. Então, vamos lá. Vou usar o querido pacote Use This. Use This. Create. Project. Vamos aqui nos meus documents. Lives, pode ser? O nome do nosso app? Ok, vamos aqui. Se vocês estiverem enxergando mal ou alguma coisa assim, vocês avisam, tá? Porque é a primeira live que a gente está fazendo da Curso R. É, isso é bem importante, hein, galera. Vocês estão participando de um grande teste. É, e os próximos vão ser baseados em que vocês disserem para a gente. Vamos lá. Então, eu criei o repositório aqui. Próximo passo é botar o Git. Use Git. E aí, ele vai perguntar algumas coisas. Se eu quero comitar, se eu quero ressaltar o iStudio. Sim, sim. Aqui. Qual a quequinha aí? É que eu tenho? Desculpa. Legal. E agora, o passo é Use GitHub, tá? Aí, a gente escolhe a organização. No caso, é Curso R. E se ele é private ou não. Quero que ele seja público, porque daí vocês vão ver também. Aí, ele vai perguntar para mim qual que é o esquema que eu estou usando. Se você não tiver configurado isso aqui no seu computador, usa HTTPS. Eu vou usar SH porque eu já tenho configurado isso no meu computador. Então, está tudo certo. Aí, a mágica acontece. Você faz... Subiu. Ó, Júbis. O Rodrigão pediu para aumentar um pouquinho a letra. Talvez esteja... Vou aumentar um pouquinho a letra. Se você quiser dar um zoomzão, tirar a nossa cara por enquanto também. Ah, pode ser. Boa. Pode mandar a bala. Está aqui. Bom, mas está aqui. Criamos o repositório. Vocês virem aqui no... Aqui em github.com.br Curso R.Lives. Vocês já conseguem acessar. Aqui no GitHub. O meu GitHub está um pouquinho diferente do de vocês, talvez. Porque eu instalei alguma coisa aqui. Que fez o meu GitHub mudar. Mas dá para acessar aqui no Lives. Aí eu vou... Sabe o que eu vou fazer agora, na verdade? Eu vou desafiar... Vocês. Porque o que eu estava pensando é a gente fazer rascunhos sobre... Sobre os scripts que a gente vai escrever, né? De pacotes. E tem um pacote que eu fiz, uma vez, sobre rascunhos. E eu sei que um de vocês nunca usou. Tá. Então já vai começar fazendo o unboxing da Bejútios. Vai ser do Draft. Pode ser? Do Draft. É um pacote além? Não está na Bejútios, é isso? Não, não, não. É J300 barra Drafts. Tá. Deixa eu então... Quem vai fazer? É o Willy ou eu? Quem está desafiando? Eu desafio o Atos. Show. Vou colocar a sua tela aqui. Tá. Eu troquei a cor da minha tela só para falar que está diferente da sua. Mas deixa eu aumentar o tamanho. Você colocou qual o tamanho aí? Acho que eu coloquei 16, mas eu dei zoom também no RStudio. 16... Tá, eu dei zoom também. Boa. Está dando para ver aí? Para mim, dá. Show. Então vamos lá. O pacote está no GitHub? Isso. Está no GitHub. Install GitHub. Antes, deixa eu entrar no... Deixa eu entrar no... No repositório, né? GitHub, recurso R. Já está lá? Já criou, né? Likes. Likes. Criar projetinho. Eu ouvi falar que as pessoas pediram para a gente colocar o nosso rosto. Ah, é? Então tá bom. Beleza. Já estou aqui. Então... Criar aqui. Ah, o Piero está aí. O meu professor de música está aí também. Piero é um... Maestro. Obrigado. Há um GitHub. Está em qual, Rappo? Em janeiro. J370 barra draft. J370 barra draft. Não faço ideia se ele funciona ainda. Vamos ver. Não, não quero falar nada. Dá um briefing aí. Para que ele serve? Ele serve para você abrir um rascunho dentro de uma pasta. Só. Só para isso. Draft. Só tem duas funções aqui. Upload e draft. Isso. Você documentou a parada. Nossa. Ah, está bem documentado. Está aqui, ó. My draft. Meu rascunhão. Esse. Show. Aí a ideia... Acho que é melhor eu explicar, né? Sei lá. Caraca. Você coloca um título. Você tem o autor. Que, no caso, eu coloquei eu mesmo. Porque o pacote é meu. Então, é isso. E aí você pode colocar um assunto. Talvez deveria ter uma data aí também, né? De início. Não sei. E aí... Aí ele te dá duas opções. Ou carregar o Tideverse. Ou carregar o Magritiar. Se você for... É. Se você for mais... Mais... Como posso dizer? É. Não tem espaço nenhum. Eu carrego... Carrego o que precisar. Pode deixar. Até que eu não vou usar a carregada aqui. E aí tem os vários passos do ciclo da Ciência de Dados. Import, Tide, Visualize, Model e Export. Que é para... Que seria o Communicate, né? Mas é para sair as coisas. Aí eu uso isso aí para fazer minhas coisas. Aí... Perfeito. Roda agora o upload, para você ver. A gente já está salvo o meu negócio. Roda em qualquer lugar. Gravit. Upload. E aí o arquivo... O arquivo eu pego... Não precisa, não precisa. Upload? Só upload. Aí, ó. Ele subiu no GIST para você. No GIST público. Você pode entrar na página. E seu código já está lá. Vamos fazer aqui. Está tudo no R aqui. Será que isso aqui vai? Vai, vai. Aí, ó. Está lá no meu GIST. Aí, ó. Show. Show de bola. Se estiver, tipo, com uma... Discutindo com um amiguinho. Ou quiser trocar um código com ele. Você pode usar o Reprex. Cara, na verdade... Sim. Que é aquele pacote da Jenny e Brian. Para fazer código reprodutível. Mas se você quiser deixar documentado já para sempre. Você salva no Draft e sobe no GIST. Não, é... Assim, a função... A função Draft é legal, mas o Upload é muito foda. Na verdade, é... Acho que ela que... O nome do pacote é que você é Upload. Ela que é o carro-chefe aqui. Aqui está opinado, né? Mas, porra... Sensacional. Gostaram? Vamos usar? Ah, então... Algo que eu posso... Então, recapular vai ser... É o... É o Draft e depois roda um... Draft Upload. O Upload, ele sobe qual? Em princípio, eu posso escolher o arquivo? Não, não. Dá para você colocar o arquivo. Por default, ele procura o arquivo que está aberto no seu console. Aí isso daí também funcionaria. Funcionaria. Poderia dar Draft em qualquer arquivo R. Isso. E por que eu sugeri? Porque ele cria uma pasta Drafts, está vendo? Aí a gente pode escrever tudo dentro da pasta Drafts agora. Aí você pode subir isso daí para o nosso repositório. É, beleza. Então, vamos subir. Aí o próximo pacote que a gente for testar, a gente... A gente já testa tudo com um pacote Drafts. Unboxing do pacote Drafts. Show. Está lá. Rafa e o Terno está ali também. Boa noite. A Nath Demetrio também está aí. Legal. A Nath está aí. Treta. Vamos tretar, Nath. Vai acabar a live. Já falou que o seu nariz é o mais bonito do YouTube, Atos. Finalmente, mas a gente concorda com alguma coisa, Nath. Cadê? Ai, ai. Para quem não sabe, a gente adora tretar. Esse é o nosso hobby. Treta cheia de amor, né? Não é a treta do mal. Olha o externinho. Bom, galera. Eu acho que estou feliz aqui. Foi um bom unboxing isso aqui, hein, pessoal? Colocar no GIST. Aliás, uma outra coisa que o pessoal faz bastante, dar um Ctrl-C, Ctrl-V nervoso no Telegram, no WhatsApp, assim, né? Não dá nem para ler direito. Aí, acho que a ideia é jogar lá no GIST para o amiguinho ficar mais tranquilo para ajudar. Então, fica a dica aí. Nossa, eu achei que ensinar isso nos cursos também, né? Verdade. Ia ajudar bastante para os dois lados. Olha, e se o pessoal não sabe o que é GIST, GIST é um lugar, ou GIST, não sei como pronuncia, é um lugar onde você joga, tipo, código... É o arquivo que fica disponível para todo mundo. E, né? Praticão aqui, ó. Tem um cara que coloca mim, sorte, você... Está tudo aqui. Show. Então, eu vou deixar esse pacote bom algum dia, tá? Prometo. Tirar o... Tirar o... Aliás, até fazendo um gancho... Eu vou fazer um gancho de pacote dos Brazucas. Você vê que não é tão Brazucas, sim, mas é um brother do Brasil, que é do Robert. Eu acabei de ver, vi hoje. Deixa eu fazer mais um unboxing aí para vocês. Só deixa eu procurar onde que está. Acho que eu curti aqui no meu tweet. No meu Twitter. Aqui, ó. Puta, cara. É esse aqui. Mas esse aqui também, ele é bem voltado para o Tide Models, que é o pacote para fazer modelo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Fazer um outro draft, então. Vamos lá. Já vou até testar o draft de novo aqui. Eu vou colocar... Model Script. Tá bom? É assim, né? O... Puta, animal. Model Script. Eu que fiz. Uma sugestão é colocar aqui no nome, no Subject, o padrão, colocar direto o nome do arquivo aí. Ele muda quem quer. Faz sentido. Já abre uma eixo lá. Aqui, ó. Eu vou instalar, então, esse pacote. Então, para quem não conhece, deixa eu fazer a propaganda do cara, né? Eu vou fazer aqui o pacote, depois eu falo dele. Já tenho até instalado, porque eu fiz hoje de manhã. O que ele faz, ó. Model Script. Tem uma função só também, que é um Snippet. Então, se vocês repararem aqui... Opa, porque aqui não vai mais. É só uma função. Boa. Ó. Model Script. É, ele fez hoje. Acho que ainda tem muita coisa mais por vir. Aí, quando você roda, ele também faz a mesma coisa. Ele abre e já vem uma anotação aqui. Ah, o mesmo esquema. Legal. O mesmo esquema, é. E o que ele pensou foi fazer o... Pensando em Machine Learning mesmo, né? Então, tem o Data Prep, Library Data, que nem você fez. EDA, né? O Exploratory Data Analysis. Aquela arrumadinha. Visualizar, né? Namorar os dados. E aqui começa o Machine Learning, mesmo. Você faz o Split, faz o Data Prep, né? Aqui é o Recipe. Então, a gente coloca os Recipe aqui. Aqui vai ser o Model Specification. Os hiperparâmetros, o Tune. Workflow. O Cross Validation. Acho que isso aqui tem que... Ah, é. Isso aqui você especifica e aqui você faz o Cross Validation, a tunagem. E, enfim. Aí você faz o modelo final e fechou. Então, ele está anotando aqui passos para você fazer o seu draft também. Só que ele fez em formato de Snippet. E... Mas eu acho que assim fica mais legal você fazer um draft na raça. Então, você poderia se inspirar aqui também. Pode ter os dois também, né? Porque a função pode gerar o Snippet também. Sim. E você pode colocar sabores aí de... Machine Learning Project. Aí você coloca o Snippet do Robert. Então, é isso que me deixou um pouco desanimado com o draft, na verdade, quando a gente fez. Quando eu fiz, porque... Deixa eu colocar a minha tela aqui. Existe uma função do RMarkDow que chama draft. E ela tem um template. E você pode puxar de um pacote. Então... É que o Snippet veio bem depois, né? O Snippet veio depois do draft, certo? Ou já é coisa antiga? Pô, o draft acho que é... Sim, 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 sim. Mas... É, não sei. Então, é que eu não sei qual é a utilidade do meu pacote dado que ele tem isso aqui também. Mas sei lá. O GIST está legal, né? O GIST é legal. O GIST é legal, é verdade. É. Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês. Coloca na minha tela rapidão aí. Corta. Corta pra mim. Vou... Vou... Opa. O do Robert McDonnell. Peraí que eu tô... Ele é um brother. Ele já esteve até aqui em casa. Então, a gente já ficou brotherzinho. E ele faz pacote. É um cara fera aí. Vocês podem saber mais dele aqui. Perdi tudo aqui. O que eu tô fazendo? Essa é a minha tela? É. Eu também perdi até... Eu nem sei onde tá o meu... No YouTube. Ah, tá aqui. Ah, você tava na minha, eu acho. Ah, eu tava na do Willi. Jesus falou GIST. Tá. Então agora... GIST. Ô, ô, Atos, eu tô sentindo que a sua tela não tá compartilhando. Ah, agora tá na sua, tá bom. Tá bom. Certo. Ah, tá. Compartilhou antes ou eu tava falando? Não, não, cara. Eu sou muito burro. Sozinho. Eu não tava enxergando nada. Ia ser da hora. Então tá, ó. Esse cara aqui, ó. Deixa eu jogar. Eu queria jogar... Mas eu acho que eu preciso abrir o YouTube. Putz, galera. Essas modernidades aqui é muito difícil mesmo. Cadê o meu YouTube? Deixa eu achar um link. Quero jogar o link do Robert pra vocês. Ele é... Ele é irlandês? Ele é irlandês. Só que ele já esteve aqui no Brasil, já trabalhou aqui no Brasil, já veio na Ritzada. Aham. Ele tem um pacote do Congress BR também, né? Junto com o Gui. Com o Guilherme Jardim Duarte. Será que a gente consegue ver mais pacotes dele aí? Acho que aqui não tem lista de pacotes dele. Mas deve ter o GitHub aqui. Tem. É curioso, mas eles me adicionaram nesse pacote aí. Eduardo e Guilherme. Aí. Ah, aqui. Congress BR. Tá na conta do Gui. Ah, esse pacote aqui eu também já ouvi falar o que ele faz mesmo. Depois a gente pode fazer os unboxings dele. Ele faz a versão... Eu sou o autor desse pacote. Também. Mas eu nunca fiz nada nele. Me colocaram só. Olha só que oportunidade única. Você faz o unboxing do próprio pacote. É verdade. Porque eu nunca usei também. Eu acho que eu usei umas duas vezes. Você faz o pacote só. Ai, ai. Congress BR. Legal. Dados do Senado. Da Câmara dos Deputados. Vê se eu tô como autor ainda. No pacote. Vê no description. Description. Julião. Julião. Eu não fiz nada. Acho que esse aqui é celebrity. Eles valorizam aí. Eu acho que eles me colocaram pra me pressionar. Pra falar... Não deu certo. Show. Então é isso aí. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Deixa eu subir tudo que eu fiz aqui. Alguma coisa de Shiny? É... Pode ser. Nossa lista tem o Fresh aí. Acho que a gente pode testar o Golem e o Fresh juntos, né? O que vocês acham? Então a gente começa com o Golem pra começar, né? Pra parar a parada. Isso. Então acho que eu vou passar pro Willy. Tá. Model Script. Deixa eu colocar aqui o Willy. Beleza. Tá lá o Model Script. Eu tô no projeto já. Lives. E agora eu instalei o Draft. Instalado. E aí o que eu preciso fazer é rodar o Draft. Draft. Né? É. Isso. E aí... Só que o Golem você vai criar um projeto novo, né? Sei lá. Como é que você vai fazer? Nossa ideia. O Golem tem que criar um... Boa noite. Tem que criar um novo, né? Olha a Renata aí. E aí? É verdade, né? Eu tenho que... Ah, beleza. Minha dúvida é... Eu tenho a versão mais atualizada do Golem? Porque eu sou uma vergonha pra atualizar o pacote. Ah, instala aí. Instala aí. Instala aí. Instala a do GitHub logo. Vamos ver se funciona. Deixa eu xeretar mais quem tá aqui. O Fink R é... Tem umas letras maiúsculas, não tem? É Fink R maiúsculo. Sem o traço. E depois tem um traço. Aí Open. Ah, é. O P é maiúsculo? Eu acho que não importa se é maiúsculo ou minúsculo. Ah, deixa eu ver. Nossa. Aí eu falei pra você. Quanto pacote, cara. Você atualiza de quanto e quanto tempo? Puts, quando a gente faz unboxing de pacote, eu atualizo. Beleza. Instalei. Aí. Aí o jeito padrão, tem um use this aqui. Eu sempre criava um novo... Tem tipo um create aqui. Tem, então. Tem isso, né? Isso, isso daí funciona. Ou então você vai pelo menu também, que ele cria um template. É, eu sempre ia pelo menu. Eu vou na novidade aqui, então. Então, eu vou colocar aqui. Aí o path, eu posso fazer tipo uma coisa assim, né? Testing, olha. Um packing, olha. Depois a gente copia isso daí pra dentro do repositório, né? É. Ó, jogaram. Ah, não pode. Tem que ser nome de pacote. Tem que ser nome de pacote. Tem que ter os padrões de pacote. Então, estilo shiny. Não pode tracinha, né? Não. Tem que ser... Camel case. É, camel case. Beleza. Então, tá aqui os files. Dev. Start. O Sérgio... O Sérgioão tá aqui também. Ah. Ele perguntou se vocês já usaram todo mundo? Já usou Plumber? Só pra perguntar. A gente usa. Você já usou ele? Nunca usei. Ah, então você vai ser a vítima. Só pra falar, o Golem, ele é um pacote que serve pra você construir um aplicativo em shiny como se fosse um pacote de R. E aí a vantagem disso é que você, se você vai construir um shiny muito grande, ele te incentiva a documentar melhor cada parte do seu aplicativo, cada função que faz ele funcionar, e também é mais fácil organizar os arquivos dentro de um projeto pacote de R usando o Golem aqui, porque ele é aquele pacote que o Júlio tava usando no começo, o use this, e ele é como se fosse o use this do shiny. Então beleza, então tá aqui o start. E a minha motivação, eu já tinha usado o Golem antes, mas a minha motivação é porque a última conversa que eu tive com o Júlio, ele comentou que a última atualização do Golem tá muito verbosa. E aí eu quero ver o que mudou. Pode falar, eu ia só falar umas gruselhas, pode mandar aí. E aí a ideia do Golem é que ele te oferece esses três arquivos aqui no começo, o dev e o deploy, e que te auxiliam a criar essa estrutura de pacote desde o início. Então, por exemplo, aqui ele vai, ele já criou aqui o description, e aí essa função aqui, ela te ajuda a preencher essas informações aqui. Então, eu acho que, eu não sei, vale a pena, rodando por um, eu queria mais ver as diferenças mesmo. Cara, eu acho que a diferença é mais na frente mesmo, eu acho que você pode passar. É, posso colocar isso aqui. Tá no dev, então? Eu acho que nem tá nesses códigos da pasta dev, na real. Ah, tá no... Ah, tem essas paradas que eu achei legal, que eles colocaram bastante coisa de... dessas badges e tal, e também no deploy tem bastante coisa nova. Tá. Ô, Willy, também sabe o que eu sugiro? A gente já vai depois falar do fresh. É, então, constrói um shiny dashboard padrãozão, assim, bem inicial, ou coloca algumas coisas já, porque depois a gente vai tentar trocar o tema de maneira fácil. Aí, a gente já engancha uma na outra. O que eu gostava do Golem é essas funções, por exemplo, Golem, use, acho que é add. Módulo. Aí, eu adiciono lá um módulo novo. Então, sei lá, meu módulo. E aí, ele já cria aqui, abre pra mim, já tem todo o template do módulo. Então, a parte que eu não gostei, vai lá na pasta R pra você ver. Tá, pasta R. Quer dizer, eu não sei se eu não gostei ou não, né? Mas tem esse app config aqui que eu não conhecia. Exatamente, esse carinha aí. É, PCs... Olha isso, cara, eu não sei o que é isso, mas... Eu faço os bagulho em Golem, eu não sei mais o que tem. Não tenho mais controle sobre o pacote. É, essa aqui é misterioso mesmo, né? Olha esse arquivo YML aí. Aí, você vai, tem um lá no Inst. Ah, é aqui dentro mesmo? Não, não, tem lá no Inst. Ah, aqui. Tipo, what? Lolem name? É. Que é novidade. Lolem WD. Assim, pode ser completa inexperiência minha de olhar o pacote e já ter acostumado com a versão anterior e falar, putz, isso aqui não... Mas, sei lá, eu fiquei um pouco... A que antes era mais intuitivo, né? Eu lembro que eu li dez linhas de tutorial do Golem, aí eu comecei a usar e já entendi a ideia. Agora, parece que tem que ler um tutorial todo pra entender o que é cada uma dessas coisas, né? Exatamente. Mas a gente não tá desrecomendando o Golem, tá, gente? Só pra avisar. O Golem é muito top, é muito legal. Inclusive, eu acho que o curso de Dashboards, a gente vai falar sobre ele? Vai, né? Não, não, não. De Dashboards, não. Envolve a pessoa, o aluno saber o que é pacote, né? E aí, isso é um pré-requisito meio forte. Ah, faz sentido. Isso aí, Daniel. Tá, então, vou fazer aqui um... Um appzinho. Acho que ele já gera um appzinho, né? Já tem um... Um... Um hello world. Você pode fazer tudo num módulozinho, né? Já tem um... Um packing Golem aqui, rodando. Só que agora você vai ter que colocar... É um Shiny Dashboard nele pra ele... Ah, beleza. Pra ele... Pra gente conseguir testar o Fresh. Tá. Aqui... Tirar tudo isso daqui. Acho que o Eliezer perguntou se vai ter esse pacote no curso de deploy. Provavelmente não, porque o curso de deploy tá com muita coisa já. De... 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 Ah, o Caio acabou de me falar que sim. Eu falei errado. Tá, vai ter sim. Então vai. Eu achava que não ia dar tempo, mas... O Caio disse que vai. Então tá bom. O Caio é o mestre desse curso. A Nath, que tirando... Tudo novo pra gente. Os nossos pacotes, os nossos cursos. A gente tá bem... Bem na fita aí. É, a Bia disse que o que ela fez, o Júlio falou um pouco de Golem. Mas foi... Eu acho que foi a aula mais bagunçada que eu já dei na minha vida. É, Bia. Foi uma aprendizada. Eu tinha acordado. Eu achava que... Eu não ia dar aula naquele dia. Aí... Eu tava tudo pronto já pra dar aula. Só que eu acho que eu confundi o dia. Eu tipo, eu fui pro escritório. Era um sábado. Não que não seja comum eu ir pro escritório num sábado. Mas... Aí eu fui lá e falei, caramba. O William falou... Júlio, onde você tá? Qual é? Aí eu... Nossa, vou dar aula agora. Aí eu fui correndo, chequei. Foi a aula mais bagunçada do universo. Espero que alguém tenha conseguido tirar algo dessa aula. Nossa, eu tava... Eu quase tive um ataque aquele dia. Porque eu tava lá com 10 pessoas na sala. E eu não tinha nada preparado pra dar aula. Eu preparei tudo a aula. Pois é. Aí, pessoal. Esses são os bastidores. Vocês nem sabem o que acontece. Nunca mais vai acontecer. Beleza. Eu tenho... Tenho aqui agora um... Um shiny dashboard vazio. A Bia lembra desse episódio aí. Memorável. Não, mas é... O Golem a gente tirou... Apesar dos professores terem mandado bem... A gente tirou porque era muito complexo mesmo. E nem tinha muito ganho. É interessante... É interessante pra quem realmente já sabe... Fazer pacote. Mas quem não sabe, aí é demais. Não, foi eu mesmo que falei, Bia. Do Golem. Eu fui do Golem e do Alt Zero no mesmo dia. Tipo... O Alt Zero também é muito difícil de mexer. Quem não conhece o Alt Zero... Inclusive, Jabá. É um pacote da Curso R. Que serve pra fazer autenticação em Shiny Apps. É bem legal. Ele é relativamente fácil de mexer. Só que ele tem que seguir um tutorial. E se você erra um passo do tutorial... Ele não funciona. É... E tem alguns detalhes do tipo. Se você não coloca a barra no final de alguma coisa lá... Já dá pau, né? Ele é bem... Bem fresco nesse nível. É. Mas é um pacote muito foda. Vale a pena ser... É pra colocar login no Shiny. Fica show de bola. Show de bola. Ele resolve a vida, assim. De verdade. Sim. Aí, ó... Deixa eu fazer um... Eu vou fazer os comentários... Do... Do... Do coding. Imagina alguém escrevendo o código... E a gente fazendo que nem uma partida de futebol. Sei lá. Aí, ó... O Willick tá descrevendo... O I do pacote dele. No Golem tem uma função que imprime o HTML do pacote. Aí, ele escreveu na forma de um Shiny Dashboard, que é um pacote da RStudio, que faz essas paradas. Aí, tem uma parte ali que é o Dashboard Page. Depois, o Header, que tem aquela partezinha de cima. O Siteboard, que tem aquela parte ali da esquerda, aquela parte que tá preta do código... Do código, não. Do app, que tá live ali. E agora, ele tá colocando um tab item. Que é pra colocar um item ali dentro daquele negócio. Você não consegue rabiscar na tela aí? Como que é esse... Esse tabo nosso aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer o unboxing do... Do... Do Steam também. Eu tô com medo de clicar em alguma coisa e sair do negócio. Ah, o que eu consigo colocar é... Eu consigo colocar banners. Mas aí, não dá pra rabiscar na tela. O que tá acontecendo agora é só... Errou. Se Golem já é difícil, Golem é com banner, então. Então... Show. Beleza. Bora fixar. Ah, a gente pode pensar em... Colocar um... Uns gráficoszinhos aí. Aquele do pinguim. Gráfico do pinguim. O pessoal tá sabendo da polêmica do gráfico do pinguim. Não vou nem polemizar aqui, mas assim... Vamos trocar o Iris pra pro pinguim. O primeiro argumento é que o Iris já tá batido. Então, só por conta disso, já vale trocar o banco de dados. Eu nem lembro qual que é o... Que pacote é esse do pinguim? Que bacote é esse do pinguim? Não sei. Você não sabe também? Deixa eu pegar aqui. Pinguim. A Alison, ela pegou de um paper aí e fez um pacote. Eu não sei qual que é agora. Alison... Alison Hill, né, o nome dela? Mort. Hort, não é? Ah, não. A Hort é que faz os desenhos, né? É, mas é... Fizeram desenho... Como que é o nome dela? Hort? Hort? H-O-R-S-T. Tem desenho dela também. Então tá bem feitinho. Você achou aí? O Willis já usou. Eu não sei. Eu não tô conseguindo achar aqui. Pode esquecer o nome. A gente pode fazer o unboxing dele também. Ah, tá. A Penguin.data é o nome do pacote. É isso? Ah, é? Achei que era um outro nome. Não, acho que não é isso. Pô, não achei no Google, não. Ah, aqui achei. No Twitter. Ah. É Palmer Penguin. É em inglês é com U. Palmer Penguin. Então, usa. Isso aqui. Você tá mostrando? Deixa eu ver. Ah, ele não tá no... Ele não tá no... No crã ainda, né? Ainda não. Aí tem espécie, ilha, comprimento de alguma coisa. Profundidade de alguma coisa. Comprimento da barbatana, né? Flipper. Qual que é o nome, por favor, Willis? Só pra eu jogar aqui no Google? Palmer Penguin. Palmer Penguin. É da Alisson Horst mesmo. Ah, então. Eu vou colocar o link aí, porque lá tem as figurinhas bem explicadas, assim, do bico do... O que é quadra comprimento. Coloquei jogar aqui. Ah, boa. Aí, fala que é o comprimento do bico, é a largura do bico. Que da hora. O pezinho deles. Aí, simpático. Esse é o novo Iris, é isso? Esse é o novo Iris. E também, o motivo mais forte é que o criador do Iris, ele não tinha uma índole... Ah, é verdade. Não tinha uma índole muito imaculada, não? Aí, estão querendo tirar ele de jogo aí. Acho legal. Boa ideia, boa ideia. Estou do sentido, top. Legal. Em pinguins e pinguins raw também, nesse pacote. Tem umas colunas escrotas. E eu vi uns gráficoszinhos e ele é até parecido mesmo com o Iris. Legal. Já fizemos mais um unboxing, então. Palmer penguins. Top. É, então tá. Era para ser dois pacotes que está descobrindo até os nossos próprios. Legal. Eu vou criar, enquanto isso, um readme para listar os pacotes que a gente vai fazer no futuro de unboxing. É, use this, use readme. Deixa eu colocar aqui. Algo. 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 Lista de pacotes. Para. Erro clássico. É, o length. O que a gente já fez? A gente fez o draft. Boa. Aí, só para dizer aqui o que o Willi fez até agora. Ele fez o gráfico. Gráficozinho. Do penguins. Ele fez isso colocando lá no app server também. Do script. Que é outra função que fica dentro do Golem. O Golem, basicamente, ele guarda a função que imprime a UI e a função que imprime o server em funçõezinhas como se fosse um pacote. Quer dizer, na verdade é um pacote. Agora vamos no fresh? Vamos ver? Vamos. Estão prontos para o fresh? Ah, ainda não. Acho que você tem que fazer uma infobox. Que daí a gente vai ter mais certeza. Tá. Ah, é. Infobox e value box. Eu também estava pensando em fazer um... É, acho que é isso aí. Fazer uns inputs também para ver como fica a cara deles. Depois a gente faz isso. Vamos fazer os value box. Aí já está legal. É... Draft do J370. Golem. Think R. É só o T maiúsculo do Think R? Eu acho que não importa. Mas seria o Think e o T e o R também. É Think traço ar, né? Não, não. É Think R traço open. É. A gente está vendo o... Ah, agora a gente vai fazer o fresh. Fresh. Back to R. Dreams. 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 É incrível. Dream R. Ele enche em dashboard. Ele lembra de cabeça os bagulho. Acho que é o único do Brasil que faz um dashboard de cabeça. Sem dar o ctrl-c, ctrl-v. E a cabeça está gritando aqui para lembrar dessas funções. 20% da minha memória. Caraca, velho. Showman. Vou colocar um n-row aqui. Receita essa vírgula aí mesmo? Ah. É, vou colocar essa vírgula aí. Caraca. Olha isso. Por que que não? Conhece. Vamos lá, vamos lá. Quantas pessoas estão a live aí? 43. Legal. Para uma primeira live está top. É, commit. Ó, sabe o que a gente podia pegar aí? Pessoal, quem quer... Ah, é o causal bounds, né? Vou colocar aqui. É, o Lee sugeriu o causal bounds. Também tinha o counter plots. Sugeriu o counter plots. Counter plots. O Sergião sugeriu o plumber, caso dê tempo. Ah, a gente pode colocar lista também para o futuro aí. Uma possível live 2 aí, se... Pode ser, pode ser. Não rolou, o Lee? Causal bounds. Não rolou no value box. Ah, é. Falta algum argumento. Talvez o Icon, talvez seja obrigatório. Uh, ok, daí. Oriel. O bruxo dos dados. Bruxão. Deixa eu contar uma história, pessoal. Eu gosto dessa história. É... É que só... Só quem faz os machine learning que vai entender. Mas a gente sabe que tem a parte... Tem a parte de fazer a tunagem. Né? Você tem que tunar o modelo. Que, aliás, acho que 90% do trabalho dos cientistas de dados é tunar modelo. Achar qual que é a profundidade da árvore. Essas coisas. E o grande Uriel, Zambrano. Uma referência aí no machine learning. Ele consegue fazer a tunagem com os astros. Ele tem o... Que é o hiperparâmetro da bruxa. Que ele não faz... Ele não gasta tempo fazendo tunagem. Taca lá o número que ele sabe que é. Ele nem abre esse número. Porque ele vende também. Não vai fazer de graça. E... E dava certo. Lá no trabalho ele ganhava esse... Esse dom lá. Né, Uriel. E o que gastava um mês fazendo tunagem, ele fazia no dia. Caraca. Eu nunca soube os parâmetros da bruxa. Infelizmente. Não tem esse dom. Naquele é do Python aí. Tem que vir pro mundo do R. Aí, ó. Quem quiser o parâmetro da bruxa pode falar com ele aí. Que ele tem esse negócio. Ô, Uriel, se o seu... É, isso. Que eu ia falar. Exato. É, eu falo um pacote aí que você quer descobrir. Pra gente colocar na lista aqui. Quem tem pacote? Todo mundo que tiver pacote pra gente descobrir, fala aí. Eu coloquei aqui vários. A gente já fez quatro. Tem mais quatro. Pode ser pacote que vocês já sabem também. Que vocês acham da hora. Que a gente talvez não conheça. O parâmetro é velho mesmo? É. Deixa eu colocar lá na nuvem. Não sei. De bugar. BRMS. Anglo. Nossa. Show. Ender. Ah, sabe que eu errei uma coisa. Eu não conheço também nenhum desses dois. Nozbox Output. Infobox Output. Acho que esse BRMS é de modelagem. Ele é bem difícil de mexer. Show. Ah, foi a Yane que mandou também. Esperado. Fala aí, Luiz. A Yane, eu vi uma apresentação dela no Saturday. Fiquei impressionadíssimo. O que que era? Não lembro o assunto. Eram os modelos que ela tava mexendo. Eu não lembro qual que era o contexto agora. Mas eu fiquei, tipo, boca aberta, assim. Muito legal. Tô lendo aqui as groselhas do Oriel. O bruxão dos dados. Então a gente vai conhecer o BRMS. Deixa eu até já dar um spoiler. O que é o BRMS? O BRMS é um rapper do... Ele é escrito em cima do Stan. Por que tava no Infobox. Pois é. Tem a turma do Beziano, do Causal. Isso aí é esse pacote cabeludo, hein? É, esse eu acho que o BRMS... Ah, eu acho que o BRMS, ele vai fazer um LM, eu acho. Não é? Não é aqui? Mas essa... Consegue receber um taxe de um LM normal, eu acho. Eu acho que vai ser top de usar, na verdade. Acho que ele é... Ah, legal, legal. É... É... Como é a inferência Beziana pra humanos? Acho que é. Acho que é. Ela é muito amadora. Não exagera. Sempre a humildade. Ah, tava no Render. Tava no Infobox. Ah, aqui tava trocada a ordem. Aí a gente tava... Tava trocada a ordem, né? Caraca. Tá bom. Temos. Temos um app com coisinha bonitinha aí. Show. Agora vamos testar o Fresh. Tá. Então, ele tá no CRAN? É... Deixa eu achar. Fresh. Fresh é de onde? Packet R. Ah, é do Dream R's. Ah, é do Dream R's. Legal. Dream R's. Onde que eu mando? Eu vou mandar aqui no... No chat. Vamos fazer isso aqui agora. Ah, tá sim no GitHub. Quer dizer, no CRAN. Já tá no CRAN? Tá, tá no CRAN. Caramba. Tá na versão 0.2.0 já. No CRAN. É. Já? Tá brincando. É, o bagulho já existe há 11 meses. Caramba. Eu achei que era novidade monstra. Eu sabia que era velho. Quer dizer, até que não é velho não. Como é que usa? Vamos ver. Bom, é, vamos... Abre aí o GitHub dos caras. Vamos ver se tem alguma documentação no Will. Vamos te começar. Eu tô vendo aqui... Assim, pra motivar... Eu já até tinha lido, ó. Pra motivar, assim, o Shine, ele tem uma carinha padrão legal. Como é que eu faço? Tem um S no final. Fresh. Mas ele é difícil de ficar tweakando cor, colocando as cores, identidade visual. E esse Fresh aí, ele promete facilitar. Não sei até quando. Mas ele facilita você deixar o seu Shine com uma cara mais sua. É... Aí. Tem os teminhas aí, que são os padrões. E aí ele... Ó, ele muda tudo, né? Deixa uma cor pastel, não sei. Aí, ó. Create theme. Ah, então eu tenho que rodar uma parada dessa. Mas é... Não tem uns padrõezões? Um. Esse quiz o pessoal costuma gostar também. Principalmente quem tá aprendendo o ggplot. É, esse quiz eu nunca usei também. Também nunca usei, a gente pode testar. É, o canalista aqui. Sabe um que eu lembrei agora? Tem um que... Quantas vezes você faz um pipeline de deployer, ele vai falando o que você tá fazendo. Tipo, ele fala quantas linhas deu o resultado. Ah, verdade. Quantas colunas afetou, alguma coisa assim. Esqueci o nome desse pacote. Se vocês souberem, coloca aí nos comentários, por favor. Ó, fiz uma frase de youtuber, hein? Se vocês souberem, coloca aí nos comentários. É uma frase muito de youtuber. O link vai aparecer aqui. É, fazer... Como é que é fazer assim? Vou ver meus vídeos aqui. Assina, dá like. Toca no sininho. Pra ver as notificações. Manda seu like, manda seu sininho. Felipe Neto que se cuide, cara. A gente vai bombar agora. Pô, a gente podia depois... Sabe o que fazer aqui? Não dá pra abrir o som no YouTube aqui pro pessoal falar? É só nós? Ah, é. Só stream é só nós. Vocês não estão cansando da nossa voz? Não? Cadê o pessoal? A gente podia fazer uma bagunça aí de... A liberação. O H2O, cara. H2O eu usei faz uma cara... Adorava. Eu usei no trabalho. Eu nunca usei o H2O. Inclusive, aí, tudo que estão falando aí de modos e H2O, acho que eles conversam bem. Não seria unboxing, mas tem muita coisa nova. Então, seria um semi-unboxing. Porque todo dia esses pacotes tem coisa nova. Impressionante. O Tide Models, eu acho que eu só sei o Recips, um pouco do Parsnip e o R-Sample. Eu nunca mexi no Yardstick, por exemplo. Nunca vi o que ele faz. Ah, ele é um monte de função, é um monte de métrica de machine learning. Área sobre o Barroque, RMSE. Porque o pessoal do curso de machine learning vai aprender Tide Models. Igual abaixo. Ô, Yuri, quando você roda esse bagulho aí, o que que dá? Só rodar o FreshCrate Team, o que que ele solta? Erro. Ah, é porque essas funções aqui. Não, porque o que eu acho é que ele talvez queria algum arquivo de configuração, não é? Será que? Ah, tem uma tipo de file aqui, ó. Eu não quero. Se eu fizer isso aqui, então, eu vou iniciar o outro tema. Ah, é isso? Então, mas eu preciso salvar esse bagulho aí em algum lugar. Não, mas tem um jeito de você só colocar aqui, ó. Na Wii. Ah, é isso que eu tô testando. Entendeu. Não, não, não. Tá diferente? Tá igual. Tá igual. Esse texto aqui era preto antes, não era não? Acho que... Ah, é verdade. Pode ser. Mas essa caixinha não deveria ser outra cor? Não sei, eu tenho que ver o que que a gente mudou. Deveria, deveria, porque ele muda... É. Ele troca todas as suas cores aí. Deixa eu dar um... Navbar. Quarks Color. Quarks Heat. Vamos ver. Vou olhar de novo. Ah, tá, ó. Ah, tá, ó. Created. Testar com isso aqui. Ah, é. Tem parâmetro que muda a cor da caixinha. Deixa eu abrir o... Deixa eu testar aqui também. Ah, eu consigo... Você já subiu... Você subiu no GitHub esse projeto aí, ou... Ou ele? Sobe... Ah, é verdade, né? Esse daí não tá no repositório, né? Só um minuto. Só testar esse aqui. Tá bom. Sobe lá que a gente fica brincando também. Crazy theme. A cor ficou azul mesmo. Eu acho que isso não era azul mesmo. É. Vou subir aqui para os testar. Mas o título... Deveria ser diferente, talvez. Eu vou tentar fazer o do outro esquema. De salvar o CSS. Ah, tem que copiar isso aqui dentro do... A pasta, é. Entendi. Qual que é o problema? Entendi. Vou trocar aqui para você não mostrar as suas pastas. Não, mas eu não tenho problema, não. Não tá devendo nada, né? Como diria o ato imaculado. Qual que é o nome? Lives, né? Lives. Lives. Pronto. Projeto dentro do projeto. Já subiu? Não. É uma boa prática. Deixa eu trocar aqui agora. Deixa eu abrir meu ar. Não tá dentro do Lives? Ele vai copiar. Será que se eu consumir código agora no Lives vai dar conflito? Deixa eu dar um... I'm ready to date. Vai dar. Tô mostrando. Tô mostrando. Ó, já foi uma hora de live. Será que a gente vai fazer só mais uma hora? Dá pra gente fazer mais um pouquinho. Vamos subir. Aliás, a gente falou, pessoal, a gente pretende fazer umas duas horas aí. Foi. Ou até o último cliente, né? É, vamos fazer mais um pouquinho. Eu tô afim de fazer um pouquinho mais. Se ficar três ou menos também, a gente para. Três pessoas ou menos, encerrou a live. É, é tipo bar, né? É. Vamos ver aqui. Eu tô no meu agora. Deixa eu testar aqui também. Ah, tem umas paradas aqui também, ó. Pode ser que a gente tá testando o Golem. O Golem com o Fresh tá burocrático. Talvez não. Não, é que tem que mudar o... Mudar isso aqui, ó. Em vez de ser dashboard page, tem que usar a função do... Ah, o Fresh. Ixi, pô. Eles sobrescreveram isso? Ah, isso não é muito legal. Vamos ver se ainda mudou alguma coisa. Ah, mas... Peraí, esse aí é do BS4 Dash, hein? Não é do Shine Dashboard. Deve ter um... Acho que é o Admin LTE do dashboard. Ah, tá. Deixa eu ver. Aí, ó. Admin LTE. Ah, não. Ah, não. Tá olhando no... Tá olhando no... Ah, aí sim. Não, mas pode ser que você tenha que colocar os dois pontos, os dois pontos mesmo. Porque se ele sobrescreve a função... Não, eu acho que não. Deixa eu ver se tem... Deixa eu instalar o Fresh aqui. Você instalou do CRAM, né? Não, ele não subscreve, não. Deixa eu instalar o Fresh. Não subscreve? E esse Navibar Pages? O que que é? Navibar Page? Que aparece... Navibar Page é um layout do Shine. Do Shine. É nativo. Você colocou ali o Veeb dentro do... Colocou, você colocou. Lembrei agora que você colocou, sim. É o Galho, então. Você criou o tema aí? Estou instalando um monte de parada aqui no meu... Esperando. É mal. É... Sidebar, Global. É mal. Pode mandar, Iani. Manda aí. É a Iani que fala, né? Olha o Vivaço. O risco de não funcionar... O risco da live de unboxing é que isso não funciona. Tipo, vai a live inteira. Mas isso não tem nada dentro do pacote. É isso. Bom, vou tentar o método... CSS aqui. É. O que que é isso? Ah, será que tem que colocar isso aí? Ah, aqui, ó. Ah, velho. Putz, agora que eu intoquei. Na verdade, ele cria o CSS, então. É. Mas, obviamente, dá uma pra fazer sem isso também. Ele não é dentro do R total. Ele cria o CSS. O Iri, eu acho que o tema, ele tá dentro da função só. Ele não tá acessível lá fora. Então, você tem que fazer uma função que retorne esse carinha. Entendi. Eu acho que o run-up, ele não roda, não deixa global? Acho que não. Esse aí, não. Ah, com certeza. O Guilherme já quis fazer meu scrapper ao vivasso em cinco minutos. Então, tá valendo. Cara, fazer web scrapping ao vivo deve ser a coisa mais perigosa que você pode fazer na vida. Ai, ai. Pô, ia ser divertido essa live ainda. Mas com o Gui? Ah, eu acho que dá pra me testar, né? Porque eu sou bem treinado com web scrapping. Sim. Eu acho que se fosse alguém, seria você. Eu ia ter uma live. Eu ia ter dez horas e ia ser nove em silêncio. Ah, agora eu acho que vai, hein? Agora eu acho que vai. Então, você tá fazendo uma função que vai gerar o tema porque é assim que o Golem precisa, é isso? Isso. Aí você pode tirar o tipo de file. Só tá num briefing aos poucos que não estão boiando com o Golem. O Golem, como ele tem a filosofia de ser um pacote de R, que depois que você monta tudo sai um shine, você tem que fazer tudo que você quer fazer vira uma função. E aí o William fez uma função que cria um tema com as cores que a gente escolheu pra chamar a função dentro do aplicativo. daria até pra ver a função no dois pontos, dois pontos. Mostra depois, dá pra ver o pacote instalado, né? O... Como que chama esse pacote aí? Unboxing Golem, dois pontos, dois pontos. Aí dá pra ver lá as funções que existem. A Yeni falou aqui, cara, vocês têm uma recomendação de como gerar queries com R? Porque eu achei facilitação... Ah, agora foi. ...from SQL to the player, mas nada muito direto pra fazer o caminho de volta. Deixa eu ver se eu entendi. Do SQL pro the player, do the player pro SQL, então... Do the player pro SQL, tem um impressor lá, né? Tem um negócio que se você não conhece, você vai... Não, mas eu acho que ela conhece, eu acho que ela conhece. Eu acho que ela quer o caminho contrário, não é? Não, mas o the player é o caminho contrário, não é? Você faz o pipeline em R e depois você faz o... Como chama? Não é o collect, é o copy to. Mas eu acho que ela quer pegar um código de SQL e saber o código de player que faz aquele código de SQL. Ah, caraca. Aí não tem, eu acho. Eu acho que isso é... Entendeu, entendeu. Eu acho que isso não tem, não. Não. So sorry. Inclusive, alguns trabalhos de consultoria nosso é fazer isso. É pegar um legado lá da empresa e traduzir SQL pra Pipe de R. Pra quem não conhece, tem um pacote fantástico, que é o DB Player, né? DB Player. E ele vai... Ele é um pacote interno e tal, mas ele serve pra escrever. Ou ele... Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, eu só ia falar que deu certo, foi mal, hein? Atropelei geral, hein? Ah, deu certo. Ah, boa, boa, boa. Mas agora, vamos fazer o desafio de mudar mais coisa. O quadradinho tá esse azul ainda aí. Mas eu acho que isso aí não é. É do... Isso eu tenho que mudar aqui no... Não, então, mas pelo que eu entendi, você... Tipo, o... O turquise aí, ou a cor azul, ela poderia ser... Vai, verde. Se você escrever... Vamos lá, então. Sacou? Se você escrever blue, você pode trocar a cor blue pra qualquer cor. É como que eu faço isso? Deixa eu... Vamos procurar na documentação. Acho que tem a parte que ele muda aqui, ó. É... Light blue, tá vendo? Aí a gente tem que saber agora... Ah, ou ele... Tenta ver os parâmetros do... Admin LTE Color. Isso, aí mesmo. Aí, ó. Navy. Qual que é o padrão? É o aqua, né? É aqua. Pô, coloca o aqua... Igual a uma cor... Ah, aliás, outro pacote também que eu vi no meu Twitter hoje... Vai ser um show de pacotes. Ou ele... Depois, dá uma olhada nesse... Eu joguei o... O link no YouTube. Não sei se você tem acesso aí. Nossa, já gostei desse pacote. Já vou usar. Ah, legal, cara. Gostei, cara. Você tem que mexer um só com essas cores pré-definidas aqui. É. Vamos falar um pouco das duas que a gente tinha também. No Shine, pessoal. É, então. A Nath tá tocando no assunto legal, que é agora usar as paletas de cores que tem no R. Como que eu consigo passar o link pra você, Willi? Você tá olhando onde? Você tá no YouTube? Não. O meu computador tava pegando fogo aqui quando eu tava com o YouTube aberto também. Tá, eu vou jogar então no nosso... Telegram? Pode ser. Tá, legal. Tá, então. Só dando um resumo aí de por que esse pacote é legal. Pra você trocar as cores do Shine, você tem que ir no CSS. É uma dor de cabeça. E você nem sabe. Você tem que descobrir, aprender bootstrap, né? Sobre escrever coisa que não sabe de onde vem, etc. E esse pacote, ele deixa tudo dentro do R, aparente. E aí você não precisa aprender um monte de coisa pra deixar o seu Shine com a sua cara. Esse aqui? Esse aqui? O Paletir? Ou é outro? Ah, o Paletir também. E eu mostrei outro também, que é o concorrente. Bom, é mais uma opção. Mas o Paletir eu não conhecia. Qual que é o nome desse que você passou? Você consegue ver lá no Telegram? É PNW Colors. Que é a mesma coisa que o Paletir, só que são outros sabores aí. Deixa eu entrar nele. Legal. As imagens bonitas. É, eu tenho um pôr-de-sol lá que eu gostei. Ah, ele faz já, tipo, um caminhos da imagem, é isso? Putz, será que é? É que nem o Willy fez. Lembra, Willy, o seu post que você pegou? A paleta dela. O Dani fez primeiro, aí depois o Willy fez da... Como é que era? Contra... Imagina, agora você pode fazer um site que... Que deixa as cores aí... Que legal. Interessante, hein? É. Olha isso, parece a cor da minha empresa, da Terra Nova. Melhor. Caraca, eu vou usar isso aqui, cara. Olha. Mostra lá. Olha, que legal. Fazer uns gráficoszinhos também temáticos aí. Nossa, cara. Que top. Show. Legal. Mais um unboxing aqui. Acho que... Será que vale a pena testar ele? Posso testar ele rapidinho? Pode, então. O pacote, o nosso gráfico já está... Ah, você vai fazer fora do Shine? É... O Willy, se você quiser subir, aí eu posso testar com o Shine já funcionando. Vou subir. Ah, calma, aqui não é... Tem que copiar dentro do... Isso aqui eu já subi uma vez, né? É de interesse de vocês. Só não está na... Curso R. Vou ter que arrumar. Eu posso arrumar aqui. Acho que é mais fácil eu copiar aqui. Aqui eu tenho que transformar em função, né? É. Em algum lugar. Aqui é o server. Ih, rapaz. Tem que transformar em função. Aqui. Aqui. Aí, eu tenho que fazer uma... Dentro do run-up tem aqui o tema, eu tenho que colocar isso aqui numa função, né? In options. Ô, Julião, eu subi RMD atualizado, tá? Depois você dá um... Pull, tá bom. Aí eu tenho que dar pull também. Show. Aqui, eu tenho que colocar aqui, no aqua, né? Aqua, igual... É. Ficar exatamente igual ao do Willian. E foi. Bom. Em função... Continua não tendo. Tem que dar... Document para ter. Agora sim. Eu joguei no chat o nosso link. Quem quiser dar uma olhadinha. Ou fazer com a gente. O que aconteceu aqui? Não tem essa coluna, não? Nossa. Mudou o nome da coluna, é isso? Mudou. Você tem uma versão diferente da do Willian. Como assim? Ela virou bio agora. Você instalou do... 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 Do GitHub. GitHub. Caraca. Legal. Tá. Agora tá funcionando. Beleza. E... Aí, o que eu tenho que testar? É... O pacote é do... PNW Colors. Vou colocar na listinha também. Então, PNW Colors. PNW Colors. PNW Colors. Eu acho que a lista de pacotes pra testar vai estar muito grande. A gente vai ter que fazer mais lives. A gente fez uma, duas, seis, quatro, cinco. Cinco pacotes. Aí, como é que eu faço aqui pra pegar um Starfish? Tá. Aí, ele vira uma matriz. Pra eu pegar... O Anemona. Porque parece que é o que é parecido com o da Terra Nova. Aí, eu faço assim? Tipo, as characters? É isso que eu tenho que fazer? É que eu também não sei. Deixa eu ver. É... A... 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 Coisa fechinha. Ah. Ah. Não. Eu acho que tem uma função aqui. Eu subo. Tá. Essa daí, ela não devolve. Como character também. Não? Não. Aí, eu tive que dar um... Esse character depois. Mas, ela mostra do desenho, né? Que legal. Se você guardar isso num negócio aí, num... Se você guardar isso num objeto, acontece o quê? Ah, sim. Mas, não precisa dar esse character, então, eu acho, né? Vamos ver. Ah, eu precisei. Eu tentei rodar sem fazer isso. É, verdade. Precisa fazer. Caraca, que brisa. Não tem um cifrãozinho nela? Vamos ver. Vixe. Ah, é que ele é um vetor, só que ele tem a classe... A nemona. Ah. E... Tá. Ele, quer dizer, tem a classe PNW Palette. Aí, deve ter um método print que é plotar. Quais são as funções que tem no PNW Colors? De qualquer forma, isso aqui funciona, né? Provavelmente é. Tipo, eu consegui atratar como vetor. Só o print dele que é diferente. Mas teria que passar lá no tema, cada um desses aí. Isso. Vamos ver. De uma maneira X. É. Onde que estava mesmo? No run-up. Isso aí mesmo. É colocado no úteis, né? Um pouquinho mais organizado. Mas tudo bem. Eu vou... Vou fazer uma função, então, que retorne isso aqui. Só uma curiosidade. Quais são as funções? Depois, vê quais são as funções que tem no PNW Colors. Só tem uma. Ah, tem duas, na verdade. Tem uma. Ah, é uma função e uma lista, né? É uma base de dados. É verdade. É uma lista com os temas. Ah, o que tem nessa tabela aí? Eu não vi. É uma matriz. Por que será que tem esses números? Acho que deve ser a posição, né? A posição. Não sei. Tá. Ele não pega uma foto e faz o... Não. Acho que as fotos lá eram só ilustrativas. Será que o paletir lá que a Nath falou tem... Não faz isso? Deixa eu ver. Eu vou testar o paletir também daqui a pouco. Só vamos testar aqui pra ver se funciona. Se não fizer, a gente faz esse pacote. A gente já tem o código pronto. Cara, algum deve fazer isso, cara. Algum pacote deve fazer isso. Muda aqui, Willy? Pra fazer... Mudar a cor. Mudar a cor, como assim? Pra mudar... Tipo, eu tenho um aqua e eu tenho um green configurado aqui. Ah, tá. Vai lá no server. Server? É. Server. Ah, tá. É que tá imprimindo dentro do server. É verdade. Tá certo. Isso aqui, né? Isso. E esse aqui vai ser aqua. Ah, garoto. Olha que legal. Então, a gente tem paletas de cores já. E um negócio de fazer temas no Shiny também. Muito toque. Vou testar agora o paletir. É, o paletir parece legal pra caramba. Ele faz... Ele tem um parâmetro N lá, que você passa o número de cores diferentes. Ele solta uma escala aí de cor. É, eu só não sei como... Qual... Escala de cor. Ele tem umas coisas de... Ele tem umas paradas de ggplot também, ó. Vamos mexer no nosso ggplot, então, aqui. Ah, é paletir D. Você passa um Nord Aurora. O que esse Nord Aurora será? Scale Color Paletir D. Esse aqui D deve ser de discrete e continuous, né? Igual ao do Viridis. Aham. Ggplot. Aí eu tenho que escolher a paleta aqui. É, então a paleta, ele tem um... Tem um pacote que se chama Nord. Mas aí, onde que estão? Aqui. Os nomes estão aqui. Gostei desse nome, YAR. YAR não é aquele pacote do... Qual must not be a list? Ô, Julião. Oi. Tem um... Tem um... No exemplo dos caras aqui, ele usa um pacote chamado Nord. N-O-R-D. Você tem instalado aí? Ele instalou pra você? Não sei. N... Não, vê se você já tem. É, é isso. Nord. Isso. Não tem, né? Não. Porque é aí onde tem umas paletas, parece. Olha, foi. Aí coloca aí Nord, dois pontos, dois pontos. Eu acho que vai ter um Frost, sei lá. Vai ter um monte de coisa. O Frost, por exemplo. Aperta F. É isso. Aí ele vai soltar a... Eu acho que... Eu acho que tem um... Não é a função Nord, é a função Frost. F-R-F-R-O-A-S-T. Não, não tem. Não tem? Pô, os caras já estão com a documentação atrasada, então, aqui. Terrível. Ah, é. Tem essa Nord Palettes, que é uma lista, aí tem... Ah, tá. Então, acho que é aí. Ah, então é a mesma coisa que o Frost. Mas, pô, esse aqui do Parityer eu não consegui fazer funcionar. Ele deu um erro. Ó, Palette... Ele falou isso aqui, ó. Qual o mostrópia list? O IR... O IR é um pacote, não é? É, então, é isso que eu achei estranho, porque... Mas, então, você não pode passar o pacote, talvez. Ó. Ah, é... Tá vendo? É... Acho que ele listou um monte de pacote, não de paleta. Contém paleta. Ó, lá embaixo, ó. Palete D. Aperta aí. Full list of palettes. Eita, porra. Sei lá. Cara, como é que... Eita. Acho que aí... Contém os paletes from following packages. Ele só lista as... Será que não tem um parâmetro chamado pacote? Então, ao invés de palete, não, né? Aí, ó. Package, package. Tá vendo? Package. Ah. Então. Acho que agora o IR pode ser... Então, mas não só com outro pacote também. Agora tem que passar o... Ih, unused. É. Não era a função scholar palette D que você tava vendo, então? Era. Aí ele pede uma paleta, ó. Ele fala assim, ó. Name of palettes as a string. Must be... Ah, foi um package name, palete name. É. Eita. Então, se eu pegar a IR... Ah, eu não tenho IR, claro. Vamos ver qual daqueles... Mas ele aceita o PNW aí. É, mas aí... O que eu entendi, então, é que ele puxa pacote... Ele é um wrapper de vários... É, isso. Como esse Ghibli aqui, porque eu gosto de... Tem até o que a gente acabou de ver lá, aí, ó. O PNW Colors lá. Ah, tem o PNW Colors. Ah, entendi. Ah, agora entendi. Vou pegar o Ghibli aqui. Ghibli. Aí, o que eu tenho que fazer? Ghibli. Aí, tem que pegar uma paleta. Ah. Ah, tá. Entendeu agora. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Não, né? Tem que ser... Palete name. Must be on the form... Ah, tem que ser uma string. É tudo isso em string. Eita, mas... Not found. Não achou. É uma função? Que porra é essa? Cara, não faço ideia de como que usa isso. Vai continuar fechado esse pacote aí. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar a documentação, o que que você acha? Então, mas se eu quiser que eu já tô olhando a documentação aqui, tudo que eu tô te falando é da documentação. Não tem onde a gente plot? Aqui, agora. Os pontos são na hora. É, então. Foi o que você fez. É, na verdade. Foi. Eu acho que o do Ghibli não era aquilo lá. Como faz pra gente ver quais são as cores que a gente tá escolhendo? Ele não lista, então. Não, ele fala assim, você pode pegar as cores de qualquer pacote, mas... Ah, nossa, cara, tem muito pacote. Ele tem uma lista aqui. Tem uma lista de uns 50 pacotes. Cara, eu achei legal, mas... Não sei. É. Não sei mais, pra ter certeza. Acho que... É, assim, talvez faça sentido não usar os dois juntos aí. Acho que essas paletas aí, pro Shiny é melhor você fazer... Como se diz? Fazer a sua cara mesmo. Faz a sua paleta e usa. É. E usar uma genérica assim. E, bom, pra finalizar a parte de Shiny, pra quem quiser estudar mais coisas de Golem, tem um livro que chama Engineering. Shiny Apps, que é da... Que é da... É da FinkR, que ele fala bastante sobre o Golem. Esse pacote... Esse livro é muito legal. Inclusive, a gente pegou algumas coisas de estética dele pro nosso. Se vocês verem o livro da Curso R, ele tem algumas coisas parecidas. O pessoal tá ficando até identificado com nós, apoiando aqui. É isso aí, pessoal. O dia a dia... Quem usa R é isso aí. 90% é não dando certo. 5% mostrando que não dá certo na live. E 5% é... Quando a gente tá lá, o que acontece. Se roda de primeiro, eu tenho certeza que tá errado. É. O rodar de primeiro é um erro silencioso. É, exatamente. Aí fica desesperado, porque a gente não deu erro. Eu não sei que tá errado. Boa. Qual o pacote que a gente testa agora? O que vocês acham? É... A gente tem uma listinha aí. A gente tem um erro histórico. Mostra a listinha lá. Eu coloquei no readme. Ah, você colocou no readme? Gênio. Coloquei. Tem que... Tá no... GitHub. Ah, não. Tem que dar um pull. Dá um pull? Dá um... Boa. Foi. Aí. Caraca. Fresh foi. É, o Fresh, a gente... Eu gostei do Fresh. A gente pode falar com um adendo lá na turma do Dash. Só a galera. A gente testou também o Paletir, né? Ah, então. A Elisandre falou do Depay 1.0. Você tinha comentado, né, Julião? Acho que antes de a gente começar a live... Boa. É, Elisandre. Antes que eu tava falando sobre isso. É que, assim, eu já usei uma parte, mas eu confesso que grande parte eu não sei nada ainda. Vamos lá. Ah, eu vou orientando você e você vai testando, então. Vamos lá. Eu faço aqui? Vou colocar você. Tá. Deixa eu tirar a frente aqui. Você prefere? Nossa, o meu Depay, eu acabei de ver, acho que tá na versão 0.6 aqui. Ah, então deixa quieto. Vai demorar um monte pra instalar. Como que eu faço pra confirmar a package version? Tem um pacote que chama... Que chama... Que chama... PECA de... Como é que era? Ah. Aí, aí. Eita. Eu tô com o Depay bugado aqui. Ele deu... Tá vendo que deu... Vocês estão vendo minha tela agora? Deu um Invalid Version Specification. Deixa eu dar um... Ah, tem um... Ah, tem um... Ah, tem um... Session Info. Session Info. Aí você consegue ver os seus pacotes. Session Info. Depay... Nossa, mas aí... Eu tenho que fazer um... Inicia a sessão antes pra... Inicia a sessão pra... Inicia a sessão pra... Vou dar uma ajuda aqui, né? Não tem nada aqui. Library the player. Tem pacote que o cara carrega já, ó. Não tô nem... Ah, 1.0.0. É esse, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Da hora. Então, primeira coisa... Que eu acho que é o mais top de tudo. Quero que você faça um... Um... Penguins... É... Com o Mutate Chat. E depois eu posto a versão across dele. Tá. Então, eu tenho que ver aqui. A Alisson. É, primeiro eu tenho que fazer o... A burocracia aqui. Draft, draft. E deployer 1.0.0. Opa. Show. Atos e Damiani. Deployer 1.0.0. Então, vamos lá. Fazer aqui. O que você gostaria que eu fizesse? Vou importar. Primeiro eu tenho que fazer o install. Tô vendo os comentários que estão muito engraçados. De ver a gente sofrendo. Eu acho que essa que é a grande... É uma grande terapia... É uma terapia em grupo que a gente tá fazendo aqui, pessoal. Todos vão sair melhor. A Nádia falou... Across, se der o help de uma função dele, aparece no final. Show. Bom, acho que a função across é bem legal mesmo. Mas essa eu já usei, tá? Então, não vai ser... Não vai ser aquela reação espontânea. Porque eu já sei... Já sei como funciona. Baixei o penguins. Mas vai mostrando aí. Aí eu vou te dando umas tasks. Tá. Então... Eu quero que você faça um... Eu quero que você mude todas as... As colunas. Peraí. Penguins. É... Palmer Penguins. Palmer. Eu vou colocar aqui. Que é aqui que carrega o pacote. O banco de dados. Eu quero que você eleve ao quadrado todas as colunas que começam com o Bill. Palmer Penguins. Peraí. Deixa eu ver qual que é o nome da base. Bill Penguins. Então, é... Vai. Fala aí de novo. Se você quer que eu transforme ao quadrado... Todas as colunas que começam com o Bill. Ou com outro nome que eu não sei se é o mesmo que... Eu acho que é Bill. Beleza. Então, isso aí eu sei fazer. Tem a função mutate, certo? Isso. Aí... Across. Então, eu quero fazer... Para todas as colunas que começam com... Start. Bill. Swift. Bill. E aí eu vou aplicar... Um lambirazinho... De ponto elevado ao quadrado. De ponto elevado ao quadrado. Boa. Mostra a versão mutate at também. Só para o pessoal ver qual que é o paralelo disso. Tá. Antes do 1.0, não existia esse across. Aí a gente tinha que fazer o... Penguin. Fazer... Penguins. Mutate at. Aí você falava... Tem esse ambiente vars. Que você coloca... Starts with Bill. É a função. É bem parecida até. Mas aí vale a pena destacar a vantagem do across. Isso aqui vai dar a mesma coisa. Só que quando você fazia isso aqui... É... Você tinha que... Isso aqui é especialmente útil também para Summarize. Para o mutate talvez nem fique tão claro... A vantagem. Mas aqui você teria que fazer o mutate para fazer essas coisas... Para fazer outra mudança. Então, por exemplo... Se você quiser editar várias coisas ao mesmo tempo... Fica difícil, né? É. Vamos colocar aqui... Is... Adel. Que a gente faz um... Species... Igual a... Igual a... Adel. É. Então, para você fazer... Uma mudança aqui... Você tinha que usar o mutate chat e depois o mutate. É que aqui... Isso aqui até que acho que é razoável. Não está ruim, não. É, mas no Summarize já não dá para fazer, né? No Summarize já não dá, né? Porque você perde as colunas. E aí você não teria mais a coluna aqui. A gente pode até pensar num exemplo de Summarize para... Vamos fazer, então, um Summarize de média para todas as numéricas. Pode ser? Pode ser. Então, vamos fazer aqui. É média de todas as colunas numéricas. E aí acho que vai ficar legal o Penguins. Aí a gente faz o Summarize. Summarize. Across. Agora eu também não sei fazer o que será que o numéric vai. Ahá. Essa é a próxima dúvida que eu ia te passar. Vamos ver. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu também não sei. Olha. Na. Ah. Então, vamos tentar aqui um na remove igual a true. Olha aí, galera. Sensacional. Ele funcionou, mas ele reclamou. Está vendo? Quer dizer, não agora, mas antes ele reclamou. Está vendo ali? Ah, tá. Vamos ver. Predictive functions must be wrapped in where. Ah. O cara é tão gente boa que ele deixa. Você fez cagada, mas dessa vez passa, hein? É isso? É isso. Eu até mandei no. Eu até mandei no Twitter. Perguntei, tipo, o where às vezes funciona sem ele. Tem que usar mesmo assim? Ele falou, não, tem, tem, tem. Não o Hadley, mas outras pessoas falaram que tem que usar. Show. Agora. Agora, sim. Eu quero que você selecione todas as colunas numéricas. Tá. É. Sem a cross, não precisa de nada. Penguins. Select if is numéric. E qual que é o jeito certo agora? Bom, tem que usar, tem que tirar esse sufixo, né? Acho que o sufixo vai morrer. E aqui seria o across? Across. Where? Ah, será que é isso? É isso. Show. Agora eu quero que você faça uma coisa que faça o mutate em todas as colunas e transforme NA em atos. Mutate across everything. Certo? Isso. Aí a gente pode colocar... Eu gosto do coalesce. O parâmetro do coalesce. Coalesce não é quando você coloca várias colunas e pega... Para mim, o coalesce transformava... Deixa eu colocar coalesce vírgula atos. Vamos ver se dá certo isso aqui. Ah, isso não deu. Nunca vi. Essa utilização. Interessante. Talvez funcione mesmo. Não, não funcionou, não. Bom, então... Tem uma outra. Que é... O que é? Replace NA do Tidyar. Ah, do Tidyar. Tidyar, replace... Aliás, o Tidyar tem umas funções legais também, né? Sim. Cara, essa replace NA é mó legal porque ela funciona tanto como entrada, um data frame, como uma coluna. Ah, entendi. Esse data aí pode ser... Vamos ver. Isso aqui funciona? A gente deu uns bugs nervosos aqui. Ó, aqui funcionou. Talvez no infector não. Hum... Então, tem uma função do Forkets que chama Forkets explicit NA. A gente vai ter que fazer um lambda ou fazer um... Você pode fazer dois across. O atos... Ah, dois across. Puta, sensacional. A gente faz aqui... Qual que você falou mesmo? Tem uma que chama... Que é do Forkets que é explicit NA. Explicit NA. Ah, e aí o NA... Ah, mas aí o NA level é... O NA level é... No caso. Atos... Acho que você não vai usar parênteses ainda. Porque é a... Puta, mas, ó... Mas, véi, aí aqui teria que ser um everything, né? Aqui é... Respect, where... Aí, é. Ah, que top. Cara, olha que top. É. Isso aqui vai. Mas eu acho que tem que... O FCT explicit NA tem que colocar como função só, sem parênteses. Ah, lógico. Isso. E aí o everything talvez você possa testar sem NA, né? E aí tem um jeito novo, tá? Que você... Eu não sei se funciona mais, mas eles estavam testando que você pode colocar where. Aí você coloca NÃO e SPONTO FACTOR só. Ih, é sério? Sem fazer tiozinho? Sério? Eu não tenho certeza se funciona. Não, não funciona mais. Boa, boa, boa. Mas vamos ver se é só isso. Seria... A gente teria que colocar um predicado assim aí, né? Colocar DOT, uma coisa assim. Vamos ver se isso aqui funciona. Ah, se funciona. Então era esse mesmo o problema. É. Vamos rever aqui. É, eu acho que esse negócio de usar o across várias vezes é legal. Ele deixa mais bacana. Uma coisa que eu queria voltar aqui é só reforçar a utilidade do across no caso do summarize. Que é assim... Imagina que a gente... Só pra completar aqui lá, desculpa. Você pode colocar um tio dentro do where. Aí você pode colocar NÃO e SPONTO... É... Aí, você já colocou isso. Tá bom. Desculpa, não tinha visto o código. Esse aqui é o jeito de usar o NÃO, né? Tá certo, tá certo. Tá certo. Mas seria legal mesmo eles conseguirem fazer um... Um assim, ó. Eu tinha visto numa notícia, mas eles tiraram. Ou então o R colocar uma versão em Snot, fazer uma família aí bonitinha. Aí pode fazer um pacote aí, ó. Snot. Fazer que nem o Magritte R faz. O Magritte R tem o Cnepa, né? O Magritte R tem essas funções? Tem, tem, tem. Tem notch e Cnepa também, que é em francês. Eu nem sei escrever francês. É com C, ou é? Como é que eu achei? Cês. Eu não sei. Cedilha. Não. Então... É... Deixa eu voltar num ponto da hora aqui, pra finalizar. Aí eu passo a bola pra vocês. Só na questão do summarize. Aqui o summarize a gente poderia fazer assim. Eu quero fazer a média... Antes eu vou fazer a versão que tava antes, né? Que era summarize where... Não, summarize if is numeric. Assim, né? Que a gente fazia antes. Então esse aqui é o deployer menor do que 1.1.1. Aí, se a gente quisesse, por exemplo, fazer um outro summarize com uma outra coluna do pinguim, né? Vamos por... First... 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 A gente coloca aqui first... Isso aqui não ia dar certo. Nem se a gente fizesse o contrário também. Porque se a gente fizesse o contrário, não ia existir mais a coluna, né? Se a gente fizer isso aqui, não ia existir mais a coluna que são numéricas. Então, não ia dar certo. Agora, com o deployer, com a cross, você consegue fazer isso e fazer as outras transformações que você quer ao mesmo tempo. Então, você tem na mesma linha uma sumarização embatelada e tem aquela sumarização específica que você quis fazer. Então, isso aqui era impossível fazer antes e agora é possível. Então, acho que a cross, ele, pro summarize, destruiu. Muito louco. Agora, a última opção nova do deployer, que é o relocate. Eu quero que você coloque todas as colunas do tipo build no começo. Ela é um verbo? É. Relocate starts with build. Primeiro, quais que são as colunas originais aqui? Species Island. Ah, bacana isso aqui, hein? Não conhecia. Agora, você pode colocá-la depois, antes de island, por exemplo. Bom, eu vou supor que é... Fazer assim. Mas, puta, mas... Ah, peraí. Tem um outro jeito, tem outro jeito. Tá. Tem um parâmetro que chama .before. .before, aí aqui eu passo um nome de uma... For... Assim? Isso. Bare name? Acho que é, não sei. Acho que é. Aí, ó. Deu certo. Não, peraí. Eu passei island. É, mas é isso mesmo. Você colocou... Ah, tá. Antes. Tem o after? Acho que tem. Não sei. Tem. Caraca, velho. Muito louco, né? Aí, você não precisa ficar fudendo select com everything, essas paradas. Show. Será que tem um relocate no final? O que é everything? After everything. Vamos ver. Caraca, funciona, velho. Aí, ó. Funciona. Ele está no final? Uhum. Ai, caralho. É muito bom. E quando você coloca sem nada, ele vai no começo. Acho que sim. Isso. É perfeito, né? Perfeito. É como... É o intuitivo, né? Exato. Cara, legal. Isso aí. É... Acho que acabou de estar de ver se 1.0. Acho que... Acho que era isso. Então, vamos mandar o... Eu gostei. Também. Eu vou comprar quanto que custa esse daí. As... É... Tá barato, tá barato. Patrocina a gente, RStudio. É só... É só... É só essas novidades, assim? Só, vai. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Só que as outras não são tão visíveis, assim. Tá. Você quer brincar aí, ô Julião, de fazer umas não visíveis aí? Ou tá tranquilo? Eu não manjo, eu não manjo. Quantas horas de live a gente faz? Tá com um tempinho ainda aí, ó. O que o pessoal tá achando? Tem um monte de coisa falando aqui. Não, um monte não. Pouquinhas. Cadê? Com esse acros, at is. É... É, isso aí, Nath. Eu acho que o acros, ele aposentou aquele sufixo if, o sufixo at e o sufixo all. Aí, o acros, ele... Ele pega essas três. Aí, o acros... Esse aqui vai ser o acros... O acros where, né? Deixa eu somar aqui. O acros where. Isso aqui vai ser o acros... E aí, aqui você coloca os helpers. E esse aqui vai ser o acros everything, eu acho. Deixa eu colocar só uma função. Eles dizem que não vai gostar, né? Eu acho que, inclusive, se olhar o helper do Mutate At, essas paradas aí, já tá como retired no Detail 1.0. Esse daqui? É. Ah, beleza, né? Eu acho que o all talvez não, mas... O all não? Mas, é, o all é esse aqui, né? Across everything. Pode ser que... É, pode ser um atalho, né? Deixar lá não vai fazer mal ninguém. Ah, eles tiraram... Eles tiraram... É... 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 Aquela palavra, eles transformaram em super seeded. Eu lembro que lá na... Na Art Studio Conf, Eles falaram isso, né? Que o Hazel falou, não, não. Retired é muito... É muito pesado. O nome muito pesado, a gente transformou pra super seeded. Cheio das coisas de fazer as novidades. Cheio do design. Aí, ó. Então, isso aqui, acho que resume bem a... A cross. Boa. É, então, foi o que a Nath falou. Isso aqui, isso aqui não era possível antes. E era um saco, você tinha que fazer essa tabela, aí fazer essa tabela, né? E aí fazer um merge nela, fazer um left join. Terrível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aleatorizar um pra gente fazer. Pode ser? Pode. No finalzinho. Pra acabar. Pra acabar. Aliás, ó. Uma dica pra quem... Tem gente ainda com nós aí? Deve ter algumas pessoas. Pra quem curte uns hacks de RStudio, Se você segurar Shift e Alt, tá? E selecionar outra linha, Ele seleciona várias linhas ao mesmo tempo. Aí você consegue fazer isso aqui, por exemplo. Vírgula. Aí. Você vai fazer assim. E já coloquei no meu vetorzinho aqui, ó. Tinta. Então, aí agora eu vou dar sample. Patch 1. Ok. Vamos ver qual que a gente vai testar. Caterplots. Ok. Quem falou que era o Caterplots era o... Rafa, né? Rafa. É o Caterninho. Já não tá no CRAM, já. Então, já é um pacote. A filósofa de dados. Já. Do you ever wish you could make scatterplots if a cat's shaped points? No, you can. Ah, no. No. Que legal. E aí, imaginando que era... Método Bayesiana. Método Bayesiana modelagem. Muito louco. Esse é o nosso externo. Esse é o externo. Se fosse o externo, aí sim. É aí, é aí. Ele ia mandar um paper pra gente, né? Ia ser nem um pacote. Fala assim, ó. Implementa esse paper aí. Pacote filosófico. Vamos lá. Como é que usa isso aqui? Patchplot. Patchplot. Pronto, subi lá. Será que tem esse hipótico? Vou usar com moderação. Acho que é um excelente fórmula. Tem vários tipos de gata. Olha esse aí, do arco-íris. Rainbow Cats. Esse é famoso. Mas será que ele faz um... Imagina um gráfico de linhas com... Acho que não, né? Não é assim. É só o símbolo. Acho que sim. Uma pena. Aí, ó. Mas peraí. Eu acho que... Será que dá pra usar o ggplot? Com o ggplot? Vamos ver. Multicat. Multicat. Ai, caramba. Bom, é isso aí, hein, pessoal. A gente desempacotou bastante. Uma parábola de gatos. Então, ó. Se a parábola fosse o arco-íris do gatinho lá, também seria legal. Tem que pensar nessa... Nesse... Nesse pull request. Boa. Então, mas eu quero... Tem alguma issue aqui de ggplot? Ah, claro. O ggplot foi ggplot 2. Não, mas acho que o ggplot 2 aceita trocar os bichinhos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ggplot 2. Points. Será que eu já tinha visto esse pacote alguma vez? Como é que faz esse random cats? É, dá para mudar o ggplot, que genericamente você consegue mudar a cara do ponto. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Olha aí, ó. Puta, mas é burocrático, hein. Você tem que mexer no ggproto. Ah, mas aí... Tem pacote mesmo, né? Não dá para fazer... Não, tem o tal do... Tem um ggimage. Pacote. A gente pode desempacotar depois aí, né? O nome do pacote dos pinguins mesmo? Vou botar, mas eu esqueço. É, também. Palmer. Palmer penguins. O que é? Como que faz a... São as colunas que tem que fazer para o ggplot? Ah. Bill. É, Bill não sei das quantas. Bill não sei das quantas. É, até a gente tirar o iz da cabeça. Vai demorar. Então, eu acho que tem um... Você vai fazer o ggplot. Os pontos aqui. Aí eu quero fazer um anotate. Eu acho que dá. Nativo já? Ah, não sei, né? Anotate raster, não é? Não, nunca fiz. Forstatic annotation testar 100. Aí, ó. Renata, dá para usar a imagem mesmo. Tem um ctrl-c, ctrl-v para nós? Manda aí, que a gente tem quatro minutos de live para testar. E não pode passar. Pode passar. 20, x igual a 20. G1 image. Então, acho que deve ser do ggimage. Tenta instalar um pacote aí, Julião. ggimage. Tudo junto. Vamos ver se vai. Aí, a Renata falou que tem um g1 image. Que deve ser um g1 point. O problema vai ser colocar os gatinhos aí dentro, né? Na verdade. Exatamente. Tem que ver se tem imagens desses gatinhos. Ixi, é verdade. Tem que ter uma pasta de imagem? Sei lá. Vamos ver o que retorna essas funções, né? O scatterplots, putz, ele tem bastante função, né? Cats, more cats. Não, não tem não. Multicat. Então, já era, né? Deixa eu ver se ele tem alguma coisa nos três pontinhos. CatDat. Ah, olha aqui, ó. É. São imagens, não são, será? Essa aqui deve ser aquela do Rainbow e essas aqui são os gatos. Aí eu pego essa primeira. Aqui, que deve ser S Raster. Caralho. Plot, S Raster. Ó. Tá aí. Então, aí eu consigo fazer PNG. Write. PNG. Eu consigo colocar um Raster no PNG? Não sei. Raster. PNG. Matrix or Array. Or Row Real Number. Tá. Tem que ser sem o S Raster, então. Mas eu acho que tem que ser normalizado, né? Ah, talvez ele seja esperto. Tenta a sorte aí. É. In the range of zero to one. Aqui já tá falando. Sobre Maxx. Ah, o Diego lançou uma boa aí, ó. A gente tá aqui achando graça dos gatinhos, mas tem utilidade na ecologia aí. Fazendo os gráficos informativos. Verdade. Com certeza. Onde que tá a... Eu acho que tem alguma coisa já montada, cara. Eu já vi uns gráficos legais de... De gatinho, né? Inclusive de animal. Como que eu coloco? Você não tem aí, ô Diego, uma... Ah, aqui, ó. Sample image. Eu tenho que fazer uma coluna com a imagem? Hã? Será que tem que ter uma coluna? Ah, com o caminho da imagem, tá. Tá. Um update. É image. Image igual... Ao quê? É teste.png que eu criei. Aí, eu faço de um image... Ah, Juliano, pra gente fechar com chave de ouro aqui, vai. É o que aqui? Aqui eu tenho que colocar image? É... Acho que é um parâmetro de fora. Ah, não. Será que é... Image. Ah, é. Image. Uh! Ciência de dados. Ciência de dados. Muito crua. Ciência de gatos. Vou mudar o size aqui pra ficar um pouquinho menor. Size igual. Nossa. Opa. Opa. Uai, como mentira com a estatística. Eita. Ficou pequeno demais. Nossa, não tá mais um troco de pontos. Valeu, hein, Renata. Aí, descobriu o João Imad fazendo um scatter plot com stickers do Guilherme no DDJ. É, o Guilherme realmente é uma fonte de grandes ideias, né? Sim, sim. Vou colocar cord, cord equal aqui pra ver se... Não. Lixo. Caramba, hein? Caramba, hein? Ô, Júlio, manda um pull request pro Gplot. Pro Gplot 2, parece que daí ser o default dos pontos. Parece que daí ser o default dos pontos. Parece que daí ser o default, né? Boa. Eu apoio. Eu vou subir isso aqui. Eu não usei o meu pacote de drafts. Então, eu tenho que fazer. Tinha o me. Não demorou muito pra gente sair do padrão. Então, aqui eu deveria ter colocado os pacotes aqui. Isso aqui, aqui. E aquele código maroto que eu crio. teste, como que eu fiz mesmo? Aqui. Você precisou de normalizar mesmo? Sim. Ele pede, ó. Entre 0 e 1, ele fala. Caralho. Aí, beleza. Então, é isso, gente. Eu vou subir isso aqui pro GitHub. Se vocês quiserem ver os códigos, vai estar lá. E coloquem. A gente vai colocar na... O link no description. Eu acho que eu nasci pra ser youtuber mesmo, hein? Vocês colocam a lista de... A contribuição mais legal é de colocar pacote pra gente ver. Boa, boa. A gente tinha dois pacotes na... Tinha dois pacotes no planejamento. É verdade, né? É bom, tá? Tem aqui, né? A gente pode ir olhando os próximos aqui. Caldumbal, Anglu, Esquice. Vamos ver. Tá tudo aí. Show. Bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai se falando. Eu adorei. Como vocês também tenham gostado, hein? Tchau, tchau. Siga aí a cursa. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, rapaziada. Valeu. Todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.